Qual o estilo artístico que englobou todas as manifestações da arte? Da arquitetura às artes visuais e gráficas. Das artes decorativas ao mobiliário. Da moda e joalheria. Ao cinema. Qual o estilo artístico que melhor representou as profundas transformações do início do século XX? Qual o estilo artístico que promoveu uma união entre a arte e a indústria, produzindo artefatos do caro e sofisticado ao popular? Qual o estilo artístico que se enraizou na cultura brasileira, deixando obras e monumentos que fazem parte da imagem do país? Art Deco, a minissérie. Você não pode perder.